A região do Médio Paraíba, conhecida pelos polos industriais, vive um momento de demissões no setor. A queda na exportação de veículos afeta diretamente os trabalhadores de Porto Real, Resende, Volta Redonda e Barra Mansa. Neste ano, uma montadora de automóveis em Porto Real entrou no sistema de demissões voluntárias e 650 funcionários foram dispensados. Os pátios destas empresas estão lotados. Reportagem, Lisandra Rodrigues. Sous-titrage ST' 501